E aí pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E desta vez vou estar ensinando como refazer trilha rompida do teclado em placa plástica com esmalte em color e grafite em pó. Geralmente quando seu teclado para de funcionar algumas teclas, pode ser alguma trilha do teclado se rompeu. E para poder estar refazendo a trilha condutiva do teclado, vamos precisar estar abrindo mesmo. Bom pessoal, para abrir o teclado é bem simples. Com uma chave de fenda Phillips em mãos, basta remover todos os parafusos da parte de baixo do teclado. Após remover todos os parafusos, é só remover a parte de baixo, que vamos ter acesso às trilhas condutivas do teclado em plástico. Aqui agora, vamos olhar cada trilha para localizar onde se rompeu. Bom pessoal, aqui no meu caso já localizei onde está rompido a trilha do meu teclado. Bom, essa trilha pode se romper por uso ou aquecimento, ou simplesmente por desgaste. Então, para reparar a trilha, vocês vão precisar de grafite em pó e esmalte em color. O grafite em pó, vocês encontram facilmente em ferragestas para comprar. E o esmalte em qualquer farmácia, beleza? Com os materiais necessários em mãos, vocês vão fazer o seguinte. Vai misturar 50% de esmalte e mais 50% de grafite em pó. Aqui, vou estar usando um pedaço de grampo para poder estar misturando o grafite em pó no esmalte. Pronto, como vocês podem ver, já terminei de misturar a nossa tinta condutiva caseira. Já está pronta. Antes de recuperar a trilha rompida, vou mostrar aqui para vocês com o meu multímetro na escala de HOMOS, que não está conduzindo. Bom pessoal, agora é a hora do reparo. Vocês vão pegar uma fita isolante e vão estar colocando desta forma, sobre a trilha rompida. Agora, vocês vão passar a tinta condutiva sobre a trilha rompida. Bom, como vocês podem ver, passei a tinta condutiva sobre a trilha rompida. Agora, é só aguardar por alguns minutos para que segue. Pode aguardar uns 3 a 5 minutos, ok? Bom, aqui já secou a tinta condutiva. Agora, é só remover a fita isolante. Agora, novamente com o multímetro em mãos, vou mostrar para vocês que a trilha restaurada está conduzindo eletricidade. Feito isso, pessoal, é só montar seu teclado novamente, que as teclas que não estavam funcionando, vão voltar a funcionar novamente. Se gostou da dica, deixe seu joinha, se inscreva no canal, que em breve estarei postando mais vídeos como este. Um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho